Capítulo 9 Seu desígnio levará tempo O peso mexicano é uma moeda doméstico O dólar, a dos Estados Unidos O euro, a da França O tempo é uma moeda da terra Deus não lhe deu amigos, ele lhe deu tempo E você o investiu em pessoas e criou amizades Ele não lhe deu dinheiro, ele lhe deu tempo E você o trocou pelo salário que o seu patrão lhe paga Para executar determinadas tarefas Em determinados horários Deus usou o tempo para atingir suas metas na terra Para desenvolver as sementes da grandeza Que ele planta no coração das pessoas Seu desígnio irá requerer mais tempo que o imaginado Tempo de preparação, de negociação De insignificância De meditação, de agitação Sim, até tempo de batalhas Moisés foi treinado por Deus por 80 anos Antes de tornar-se um grande libertador Jesus investiu 30 anos Antes de iniciar seu ministério terreno De 3 anos e meio Tudo tem o seu tempo determinado E há tempo para todo o propósito debaixo do céu Há tempo de nascer E tempo de morrer Tempo de plantar E tempo de arrancar O que se plantou Tempo de matar E tempo de curar Tempo de derribar E tempo de edificar Tempo de chorar E tempo de rir Tempo de prantear E tempo de saltar Tempo de espalhar pedras E tempo de ajuntar pedras Tempo de abraçar E tempo de afastar-se De abraçar Tempo de buscar E tempo de perder Tempo de guardar E tempo de deitar fora Tempo de rasgar E tempo de cozer Tempo de estar calado E tempo de falar Tempo de amar E tempo de aborrecer Tempo de guerra E tempo de paz Tudo fez Formoso em seu tempo Também pôs o mundo No coração deles Sem que o homem Possa descobrir A obra que Deus Fez Desde o princípio Até o fim Eclesiastes 3.1 8 a 11 A grandeza custa a moeda Do tempo Leva tempo para desenvolver Uma relação com seu mentor Estabelecer uma reputação íntegra Construir cuidadosamente Uma base financeira Para um futuro grandioso Extrair lições De uma crise Ou momentos críticos De sua vida Restaurar o que foi quebrado Por causa de um grande erro cometido E não nos cansemos De fazer o bem Porque a seu tempo Ceifaremos Se não o vermos Desfalecido Galatas 6.9 Alguém diz que é impossível Guardar o tempo Você precisa aprender A investi-lo Sabiamente Remindo o tempo Por quantos dias São maus Efésios 5.16 Concentre-se Em criar um dia perfeito De certa forma Nunca vivemos O futuro Pois Quando o alcançamos Nós os chamamos hoje O ontem está na sepultura O amanhã está no ventre Hoje É verdadeiramente O seu tempo Use Essas nove chaves Para fazer o seu tempo render 1. Foque em planejar Cuidadosamente as próximas 24 horas 2. Preocupe-se em fazer de cada hora Uma hora produtiva 3. Reserve uma hora para buscar a sabedoria Leitura da palavra de Deus 4. Reserve outra hora para conversar com Deus E receber aconselhamento Tempo de oração no lugar secreto 5. Agende uma hora para cuidar da saúde Exercite-se diariamente 6. Agende uma hora para monitorar Suportar e motivar aqueles que você ama E estão ligados ao seu designio 7. Guarde uma hora para restauração Pode ser uma soneca Ou simplesmente relaxar E assistir as notícias por meia hora 8. Proteja o acesso a você mesmo Selecione aqueles que entram na sua vida Eles precisam desejar o que você tem a oferecer Ou precisam possuir algo que você deseja espiritualmente 9. Desfoque sua vida desafogando o seu dia Elimine as coisas que Deus não lhe disse para fazer Quando você aprende a criar o dia perfeito Você pode fazer com que ele aconteça todos os dias A aparência é tão poderosa quanto a fé É a força que torna a fé produtiva A paciência de Deus produziu milhões de vidas salvas Ele teve paciência para construir uma estrada Até nós, até que acreditássemos nele E aceitássemos a sua autoridade sobre nós Invista tempo para descobrir seu designio Lembre-se, seu designio levará tempo www.trauma-dificação.br Obrigado.